O desemprego em Itália atingiu um nível recorde. Subiu para o valor mais elevado desde 1977, ano em que os registros trimestrais foram criados. Os jovens entre os 15 e os 24 anos são os mais atingidos. No primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego atingiu os 13,6%. O desemprego jovem alcançou os 46%. Mas no sul da Itália, os números são ainda mais dramáticos. 60,9% dos jovens que integram a população ativa não têm trabalho. A seguir à Espanha e à Grécia, Itália é o país que apresenta a taxa de desemprego jovem, mais alta da União Europeia. A taxa de desemprego geral aumentou 0,8% no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos primeiros três meses de 2014, havia quase 3 milhões e meio de pessoas sem trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.